Agora sim, tá tudo pronto, a gente pode ver a reportagem do nosso querido Carlos Mesquita sobre a Expoapa 2026, é a 40ª edição da feira. Acontece em Parnaíba, desde o dia 1º de novembro, a 40ª edição da tradicional feira agropecuária Expoapa. Em novo local, construído exclusivamente para as edições do evento, o Parque do Amor, como foi denominado pelo prefeito Moussanta, conta com amplo estacionamento, estandes para empresas, praça de alimentação, parques com brinquedos, palcos para eventos, locais de exposição de animais e circuito de vaquejada. Com esta edição, a Expoapa já entra no cenário nacional de grandes eventos do agronegócio, devido ao tamanho da feira e a participação de representantes do agro vindos de vários estados do Brasil. O presidente da APCZ, André Nogueira, elogiou o evento e ressaltou a importância da Expoapa. Olha, eu estou muito feliz em estar aqui participando da 40ª Expoapa, é uma data memorável, e dizer que nós, apesar de estarmos tendo um parque que foi feito em tempo recorde, mas eu quero dizer que a deputada Gracinha Moussanta se esmerou em fazer um parque moderno. É uma grande exposição, hoje uma das grandes exposições do Nordeste, e aqui nós temos esse ano uma nacional da raça Nelore. Então aqui, com esse atrativo, nós conseguimos trazer criadores de São Paulo, de Minas Gerais, do Maranhão, da Bahia, do Piauí. Conversamos com o fazendeiro Elvércio Fontenelle, que nos mostrou um de seus animais. Esse aqui é um touro gileiteiro, ele é filho do Jeziscã. O Jeziscã foi quatro vezes o primeiro lugar no ranking da ABCG. E a gente trabalha com o girolando a pasto, entendeu? É o pastejo rotacionado. E assim a gente vem se saindo melhor. Eu acho que a Parnaíba merecia uma festa desse tamanho, que isso aqui é uma confraternização com os produtores. E nada mais legítimo do que a gente receber uma festa dessa. Isso aqui é uma homenagem aos produtores de Parnaíba e das regiões do Cicco Vizinha. Então nós ficamos muito agradecidos à deputada Gracinha e ao prefeito Monsanto por ter nos proporcionado essa grande exposição. Isso aqui é histórico, é a primeira expoapa nesse parque. E a quadragésima e a gente, a fazenda Petrópolis não podia ficar de fora, porque isso aqui vai ficar na história. O prefeito de Parnaíba, ao chegar no parque para abrir oficialmente o evento, foi recebido por populares, empresários e autoridades políticas, como o deputado João Madson. Olha, nós estamos aqui, como todos, felizes, muito felizes, porque o mundo está muito conturbado, né? O Brasil pior e Parnaíba mantém-se libertária, cada vez mais rica, próspera e feliz. Aberta, né, àqueles que querem trabalhar e fazer riqueza, prosperidade e felicidade. O deputado João Madson também é agropecuarista e elogiou a iniciativa da deputada e o empenho do prefeito Monsanto na realização da quadragésima edição da expoapa. Então aqui, com a deputada Gracinha, que é uma deputada atuante, que é uma deputada que faz um trabalho belíssimo, não só para Parnaíba, mas para toda a região, mas para Parnaíba ela se dedica à sua vida. Nos chamou a associação representada pelo doutor André Nogueira, que é a PCZ, para que nós pudéssemos estar fazendo aqui a maior exposição. Aqui não vai ficar faltando nada quanto às grandes exposições. Nós vamos ter julgamento de raça, Nelore, julgamento de... vamos ter o concurso leiteiro. Nós vamos ter um grande leilão aqui no sábado de Girolanda, Nelore. Coisa maravilhosa, tata e sal maravilhoso. Nós vamos ter uma grande vaquejada e nós vamos ter também ovinos e caprinos para aqueles que querem ter o seu melhoramento genético, contratando bons reprodutores. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte como criador, mas o Monsanto é que deve levar as palmas juntamente com a Gracinha. E aqui no Parque Municipal do Amor, que leva esse nome, assim como várias construções aqui da Prefeitura Municipal de Parnaíba, como a Praça do Amor 1, Praça do Amor 2, porque o importante nessa gestão municipal, é claro, é o amor, né, que foi pregado por Jesus e aqui comigo ela, Gracinha Monsanta, que é uma das idealizadoras desse projeto, junto com a Prefeitura Municipal, seu pai, Prefeito Monsanta, e que se torna uma realidade em um curto prazo de tempo, 45 dias, para esse parque, com toda a estrutura, toda a tecnologia que era necessário para a realização desse evento. A 40ª edição da Expoapa Parnaíba, já no primeiro dia, se torna sucesso. Graças a Deus, esse evento aqui só foi capaz, porque nós tivemos coragem. Quando a gente diz nós, não é a Gracinha, não é a souberba da Gracinha, a gente fala nós parnaibanos e piauíans. Foi uma união de forças, num momento difícil, em que estavam tirando tudo de Parnaíba, que ninguém aguenta mais tirar tanta coisa de Parnaíba. Tivemos que passar muitas barreiras, por quê? Primeiro, não sentia um local. Segundo, tinha que começar uma exposição grandiosa, porque a 40ª Expoapa, ninguém queria só com a banda. A gente queria realmente uma feira de negócio e inserir Parnaíba novamente no agronegócio. Nós nunca tivemos nem as exposições de Nelore grandes com leilões aqui. Nós já começamos a primeira entrando no ranking nacional. Você vê o tamanho da grandeza. Ovo vindo caprino, também feira grande, vai ter a maior vaquejada aqui. Parques infantis de entretenimento, que tem que ter também animação, tem que ter festa, tem que ter alegria, tem que ter negócio. Tá tendo peixe, a parte de piscicultura também aqui dentro. Trouxemos também amostras do tabuleiro litorâneo. Aqui tem um pouco de tudo. Vai ter cavalaria. Em dias aqui, eu acho que tá pra amanhã, dia 2, o desfile de cavalaria. Tem boi aí sendo doado e assado aí, gigante aí, pra população. Sendo dado também por outra grandeza que nós conquistamos. O matador municipal. Deputada Gracinha Monsanto sempre defendendo a Parnaibinha, claro, feira grande. E ainda dá tempo pra você conferir hoje e amanhã, tá, pela região norte, você de Parnaíba. Então vai lá conferir no Parque do Amor.